Em casa são alegres e energéticos. Adoram a companhia dos seus donos. Como não lidam bem com a solidão, são cães sempre presentes. Necessitam de atenção e adoram participar nas mais diversas atividades e jogos. Aliás, a prática de exercício é muito importante para o bem-estar físico, mas também psicológico, dos cães da raça Braco-Alemão. Ou não fossem estes excelentes cães de tiro que deliram com o apontar e perseguir a caça. O Luca é um belo exemplar de Braco-Alemão. Pertence ao nadador olímpico Simão Morgado. O Luca é um cão muito feliz, muito inquieto, muito amigo do dono. Está com o dono desde os dois meses. A energia deste cão revelou-se desde bem cedo. Não é fácil fazer dele o que nós queremos. Apesar de uma relação excelente, Simão Morgado sente que não controla o Luca a 100%. Lembro-me do primeiro dia em que ele chegou a casa, assim que apanhou uma caixa, destruiu-a lá completamente. E são vários os exemplos práticos que deixam a cabeça do nadador olímpico feita em água. Em primeiro lugar, o cão oferece bastante resistência às chamadas do dono. Senta. Luca, anda cá. Anda cá, Luca. E é muito possessivo com os brinquedos quando os agarra. O menino sempre obedece. Quero brincar com ele com uma bola, tiro ele e depois anda-me a rabiar com a bola, não me dá de volta. Na rua, o Luca puxa bastante pela trela. Está constantemente a puxar. Não é nada fácil passeá-lo. Por isso também é que ele vive a hora livre. Se nós o queremos passear, se o meu pai o quer passear, ele está constantemente a puxar, a puxar, a puxar. Não é fácil. Nas portas tenta sair à frente dos donos e pula para cima das pessoas que encontra. Quando chegamos, é uma histeria muito grande, ele salta as pessoas. Por exemplo, se vem a minha avó, que é uma pessoa mais idade, ou uma criança, ele tem tendência sempre de saltar. Por isso, pensa que chegou a hora de recorrer ao saber e à experiência do treinador Fernando Rodrigues. Como cão, ainda relativamente novo que é, é perfeitamente acessível, uma reeducação para, de alguma forma, retirar os maus hábitos que ele adquiriu até agora, para começar a implementar novas situações, novos hábitos e novas regras. O Luca é um cão dominante. Por isso, sente sempre a necessidade de caminhar à frente do dono nos passeios e de sair à frente dele nos portões. Estes comportamentos devem-se à falta de regras na educação do animal, sobretudo em relação ao saber andar corretamente à trela. O querer sair à sua frente, ali em cima do portão, o querer andar à sua frente quando está a tentar passear na trela, isso às vezes podem ser pequenos sinais que o Luca não está a encarar, pelo menos para já, como um líder. E não tendo essa reação para consigo, vai querer andar sempre à sua frente, vai querer sempre sair à sua frente, para dar uma forma a comandar ele o que se está a passar. Simão, vamos então andar um pouco com o Luca até ao seu portão e vamos ver como é que ele reage quando tentarmos sair. Fernando quer observar o cão a andar à trela. O treinador já conseguiu identificar algumas falhas. Antes de ser com ele, vamos tratar de algumas pequenas correções que o Simão deverá fazer um quanto antes. Quando andar com um cão à trela, independentemente de ser no interior do seu jardim ou no exterior de casa, deverá habituar-se a andar com o cão sempre dos lados do corpo. Quando o Simão já deparei que o Simão umas vezes anda com ele do seu lado esquerdo, outra vez, portanto, anda do lado direito e isso cria alguma confusão na cabeça do cão porque eles são animais que aprendem por hábitos, por repetição constante, sempre da mesma forma. O ideal, na minha opinião, é que tente andar com ele sempre do seu lado esquerdo, por uma questão até de integridade física protegida por si, quando estiver com ele na estrada. Nós, por uma questão de segurança, devemos andar de frente para o trânsito. Então, devemos colocar o cão do nosso lado esquerdo para servirmos um bocado de barreira entre o trânsito e o cão. Depois, aconteceu ali em pequenos pontos do seu jardim, onde ele pulou os degraus à sua frente, onde ele fez as esquinas à sua frente. E nessas situações, sem grandes situações de uso da força, os pequenos controlos contra ela impedirem que ele passe à sua frente. Isto porquê? Na cabeça de um cão que, para já, não está a ver o dono como líder, ele é que tem que assumir essa posição. E quando nós estamos a falar de um cão que, por exemplo, poderá não ser muito forte a nível de cabeça, ou de mental, essa posição de liderança começa a causar alguma ansiedade e que ele comece a trocar um pouco as ideias que eles têm lá dentro. E eles, depois, podem começar a ter comportamentos menos corretos. Agora, vamos fazer duas coisas. Numa primeira fase, vai tentar ser como se nós estivéssemos aqui. E depois vamos ver se será necessário corrigir alguma coisa. Está bem. O que é que nós observamos aqui? Primeiro, assim que o Simão se aproximou do portão, ele entrou logo na tensão. Começou logo a ganhar alguma ansiedade. Depois permitiu que ele saísse à sua frente. Enquanto ele estiver neste estado muito ansioso, nós não devemos permitir que ele saia. Porque senão estamos a recompensar. Então, agora vou eu fazer com ele. Enquanto ele não acalmar, enquanto ele não respeitar aquilo que eu quero, eu não vou permitir que ele saia do portão. Depois vamos tentar fazer outra vez, mas sendo o Simão a fazer isso com ele. Olha! Neste momento, está a colocar mal uma tensão na trela. Eu vou afrouxar a trela. E esperar que ele entenda. Não pode sair dali, enquanto eu não dê a autorização para isso. Fernando faz várias saídas e entradas do portão. Quer que o Luca perceba que tem de respeitar o dono, até ao ponto de deixá-lo sair à frente. O Luca encara o Simão como, por vezes, em algumas instituições, apenas mais um membro que lhe deve a alguma soberania. O Luca encara o Simão como, por vezes, em algumas instituições, Fernando vai, agora, procurar corrigir o andar à trela. Primeiro mostra como se deve fazer. Ele tem que ir ao meu passo, e não ao contrário. Se eu entender que tenho que ir muito devagar, ando muito devagar. Se eu tiver que acelerar mais um pouco, e volto a abrandar outra vez. Enquanto ele estiver a fazer aquilo que eu quero, que é estar mais ou menos paralelo à minha perna, ah, muito bem. Sempre que ele passa à minha frente, eu não falo com ele, apenas lhe dou um bocadinho de toque para chamar a atenção, para eu corrigir contra ele. Que é para ele começar a distinguir, se eu andar a este nível, há qualquer coisa que me vai dar um toque para trás. Se eu estiver aqui ao pé da perna dele, de preferência até encostado, sou recompensado com isso. Nesta fase, nós temos que ser um pouco mais críticos e mais rígidos nessas passagens que eu por vez faz, para sermos precisos. Numa fase mais avançada, quando ele já deixa de puxar a trela, não há qualquer tipo de problema, porque por vezes vai à nossa frente, desde que ele entenda qual é a relação hierarquia que existe entre nós. O desportista parece convencido, mas será que vai conseguir repetir o processo? Sempre que ele não estiver a puxar a trela, recompensa com festas e voz. Boa, Luca, boa. Enquanto puxar a trela, Simão não deverá avançar, ou então deve inverter a marcha. O objetivo é que o Luca perca o hábito de puxar a trela, e deve ser recompensado sempre que andar ao lado do dono. Simão Morgado deverá ainda evitar puxar a trela para que não frustre o Luca. Caso contrário, só irá aumentar a vontade de continuar a puxar a trela. aquelas situações de puxar constantemente as trelas, de sair à frente das portas. São tudo pequenos pormenores que se calhar os donos ainda não tinham identificado, mas que acredito que após o dia de hoje podem ser corrigidos rapidamente. Agora é preciso que o Luca deixe de saltar para cima das pessoas. Pronto, é isso que vamos tentar agora resolver, que ele comece a respeitar. Não. Ou pelo menos comece a ficar de uma forma mais calma, a aguardar que a nossa interação é mais física com ele. Festa? Festa. Boa. Cada vez que ele fizer aquilo que o Simão pretende, compensa sempre. O que nós queremos neste momento é que ele pare-nos de pular para cima e fique sentado a aguardar que nós pudermos este brinquedo. Deixa eu ganhar. Ganhar o brinquedo. É isso. Ok, vamos vir à costas, que é para explicar que se queres que eu brinque mais contigo... Tenho que devolver. ...tua que tens que andar atrás de mim, não ao contrário. Os donos devem parar de fazer festas ou dar qualquer tipo de atenção ao Luca quando pular para cima de alguém. Virar as costas e ignorar levará o cão a deixar de ter estes comportamentos. Já se pode começar a respirar de alívio. O Luca dá sinais de grande melhoria a nível comportamental. Já conseguimos com aquela calma um pouco que nos para pular, ou seja, já respeita que eu mando o boneco para ele ir buscar sem ter, porque se está com esta conecta, vou ter que as partes no meu corpo. Agora, com a utilização desta trela mais comprida, vamos começar a tentar incutir alguma necessidade de vir ter com o nosso convívio devolver o boneco. Como é que nós vamos conseguir isso? Puxando a trela de uma forma calma, sem grandes pressões, e quando ele chegar ao pé de nós, vamos interagir o cão, brincando com ele, sem levar as mãos ao boneco. E só depois de ele sair algum tempo perto de nós, aí sim vamos tirar o boneco de uma forma mais calma, sem que ele sinta aquela pressão de ser roubado daquilo que ele vai apanhar. Três problemas estão resolvidos. Falta incentivar o cão a entregar os brinquedos ao dono. Numa primeira fase, o desportista tem de ignorar o brinquedo e fazer festas ao Luca. Só passado algum tempo, deve retirar o brinquedo da boca do cão e arremessá-lo logo em seguida. O animal irá entender que quanto mais depressão entregar ao dono, mais rapidamente irá de novo brincar com ele. Constantemente recompensá-lo quando ele se portar bem, quando ele fizer aquilo que nós queremos. O facto de ele saber esperar pelo brinquedo e não ir atrás dele, ele saber que somos nós que dominamos a brincadeira, ele tem de esperar pelo brinquedo. Quando o trouxer, recompensá-lo a ele, não tentar logo tirar o brinquedo, porque ele aí associa negativamente ao facto de isto é meu, estou-me a tirá-lo, portanto eu nunca hei de me aproximar. Para a surpresa de todos, Fernando identifica uma outra situação que necessita de ser corrigida. É que o Luca, quando estava a andar pelo Simão aqui à volta, quando chega a esta zona aqui, desta calha, da cultura da piscina, ele entra em evitação com isto. Eventualmente, o que poderá estar na origem dessa situação foi ele, por exemplo, passar por aqui e magoar-se como uma das partes aqui na calha. Vamos tentar que ele comece a perder um bocado essa evitação. Com muita paciência e carinho, o treinador consegue retirar alguma da ansiedade que o cão revela ao passar naquela zona da piscina. Isso, festa, festa, festa. Isso, não custa nada. Simão Morgado sente agora mais controle sobre o Luca. O cão já não está constantemente a pular para cima de alguém, responde melhor às chamadas do dono, entrega-lhe os brinquedos, deixa-o passar à frente nos portões e não puxa a trela. A reação foi bastante positiva. Apesar de ser um cão bastante insistente e bastante teimoso, e isso é uma característica inerente do braço alemão. Conseguindo eu ser um pouco mais teimoso e mais persistente que ele, as coisas, a dar altura, começaram a chegar a algum ponto. Percebi que houve ali mudanças, mas como vocês também viram, ele é um cão com muita energia, não é automático, portanto, terá que ser um processo de treino contínuo. O nadador olímpico está contente por ter recorrido à ajuda de Fernando. Ele apontou logo vários erros que eu tinha, o facto de, na cabeça do cão, ele não percebe porque eu passei do lado direito, do lado esquerdo, e são coisas que eu não tinha essa sensibilidade, e obviamente que o Fernando tem um olho clínico para isto. Por agora, é tempo de recompensa para a estrela. Simão está agradecido e o Luca também. O cão faz questão de dar um grande abraço a Fernando. Cães de Porto Pequeno, Médio ou Grande, todos eles atingem maturidade em fases da vida diferentes. Cães de Porto Pequeno, a partir dos 8, 9 meses sensivelmente. Cães de Porto Médio, a partir do ano e meio. Cães de Porto Grande, ou considerados raças gigantes, normalmente a partir dos 2 anos, 2 anos e meio. É imperativo que, quando efetuar a transição de uma ração júnior para uma ração de cão adulto, essa transição seja feita de uma forma gradual para não provocar problemas de saúde ao seu cão. Take 1 Let's Fuz 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 Abertura